Fiquei! Fima daqui, caralho! Vem pra aqui dentro! Aí tá bom, vai! Para, pode deudar! Fima daí, mano! Fale no meio! Olha que ele pegou xingando, filha! Olha que lindo! Vem aqui, papai! Lura! Vem aqui, ele quer que ela olhe pra ele! Joga pro pai, louco! Joga pro pai, louco! Joga pro pai! Lura! Pega isso aqui agora! Olha isso! Ixi, caralho! Ele encarnou! F***! Olha, ele só batizou! Rua! 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 Acabou, cordão! Tchau!